Bom dia, Paz do Nosso Senhor Jesus, mais uma vez aqui, ó, com meus amigos aí do YouTube. Vou lançar um videozinho aqui ensinando a galera aí como fazer. Às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer essas vigas de passagem de porta, né? Gostas daqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui quando chegar na altura certa aqui, ó, vai ter que ter uma viga de passagem aqui. Lá na frente da porta vai ter que ter outra viga de passagem. Aí a gente precisa fazer uma viguinha passar aí. Então, quer dizer, tem, quero pedir meus amigos aí, ó, pra se inscrever aí no meu canal aí, pra receber essas dicas de vez em quando dessas dicas aí do Davi, tá bom, galera? E podem curtir, podem comentar, podem perguntar, que aí eu tô pronto a dar uma força aí e ajudar no que for possível, tá bom? Aí, ó, vou explicar pra vocês aqui agora como é que vocês vão fazer as vigas de passagem de porta e de janela, certo? Aqui eu já fiz as formas, tá vendo aí, ó? Coloquei uma tábua no fundo, uma tábua lá no fundo, tá vendo? A gente bitola com o próprio tijolo mesmo, pedacinho de tijolo, pra usar pra bitolar aqui, pra ficar na medida da parede lá. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vigas aqui, ó. Tá vendo aí, galera, ó? A gente bota esse tijolozinho pra gente fazer a medida, que aí ela vai ficar na largura da parede lá, vai ficar certinha, não vai ficar nem passando da parede e nem faltando completar pra afiada de tijolo que passar por cima ficar sobrando tijolo, entendeu? Aí tá aqui, ó, tem essa ferragem aqui, ó, de dois ferros que eu vou cortar e já vou colocar nessa maior de um metro e quarenta, que é pra janela de um metro e vinte. Tem essa outra aqui também, que é de dois ferros, ó, que eu vou colocar nessa outra de um metro e quarenta, que é pra janela de um metro e vinte também. E tem as outras aqui, ó, que é pra as portas, né? As outras pra porta aí basta um ferrinho só. Vou colocar um ferro só que eu já cortei. Os ferrinhos já tá tudo aqui no esquema pra colocar. Coloca uma camada de concreto até a metade da forma e depois a gente deita a ferragemzinha em cima e depois completa até a altura de dez centímetros do sarrafo de dez. Antigamente a gente usava perna de três, que é aquela peça de três por três. Hoje em dia não tem mais no mercado, quer dizer, tem, mas por aqui é difícil de encontrar. Eles usavam muito pra escora. Essas peças de três por três agora estão usando a escora de eucalipto, né? Então mudou um pouco o esquema, a gente faz assim agora. Tá vendo aí, ó? É simples de fazer, é simples. Tá vendo? Aí tem aqui também, ó, quero alertar vocês sobre os pregos. Tem um preguinho que eu botei aqui e outro aqui, ó. Depois que eu botar as ferragens, a primeira camada de concreto até a metade do sarrafo de dez e eu colocar a ferragem, aí antes de colocar o resto do concreto, que vai forçar um pouquinho a parte de cima, eu vou amarrar com arame daqui até aqui, ó. E assim sucessivamente. A gente tem vários aqui, ó. Tem outro aqui, tem outro aqui, ó. Tá vendo? Lá na frente tem mais duas pregos ali, ó. Tá vendo aí, ó? Eu vou amarrar de um pro outro pra ela não abrir. E é só ter a atenção pra amarrar direitinho pra ela não abrir, pra não ficar grossa demais a viga. Tá pronta aí, ó. Daqui a pouquinho eu vou passar aí pra vocês aí o... A dica aí de como... De como a gente vai terminar esse serviço aí, tá bom? Daqui a pouquinho já vem mais aí o concreto já sendo colocado. E o concretozinho aqui, nós estamos fazendo, ó. Só botar água agora no concreto pra botar no local lá. Concreto, a medida. Fiz três baldes de areia, um balde meio de cimento e dois baldes de pedra. Vai ficar o quê? Vai ficar dois por um. Vai ficar bem forte. A vigazinha é bem forte e com a fiada. Ok? Aí, pessoal, não pode esquecer de molhar, hein? Tem que molhar as tábuas, molhar os ferros, igual eu molhei agora. Pra depois a gente colocar o concreto e já trabalhar tudo da melhor forma possível, ok? Então tá aí, ó. Estamos colocando aí, ó. Os concretos. Até a metade da viga pra trabalhar o ferro. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. Então tá aí, ó. Conseguimos já concluir algumas, ó. Tem uma, duas, três, quatro concluídas. Macete de papel ali na parede, ali, ó. Pra poder não agarrar na parede amanhã. Tira fácil, entendeu? Falta essa daqui e falta completar essa outra aqui, ó. Faltaram duas. Faltaram uma e meia, né? Vai fazer mais um pouquinho de concreto pra gente botar aqui pra terminar o nosso trabalho das vigas de passagem de porta e janela. E aí, galera, estamos aí, ó. Terminando aqui a nossa tarefa de hoje aqui, ó. A parte da manhã. E as vigas já estão prontas aí, ó. Se alguém tiver alguma dúvida aí... É só vir aí direto aí que a gente faz um comentário aí, faz um comentário. A gente vai tirar alguma dúvida aí. Tá bom, galera? Fique de bom pra todos aí. Aí ficou aí uma dica aí de como fazer essas vigas aí. E outra coisa, eu não gosto de deixar muito liso em cima, não. Eu gosto de deixar um pouco áspero pra a massa da alvenaria trabalhar melhor e ter mais aderência. Então ficou assim, galera, aí, ó. Hoje eu dei uma dica aí pra vocês aí de como fazer as vigas de passagem de portas e janelas, ok? Tamo junto. Se inscreva lá no meu canal pra continuar me seguindo aí. Aperta aquele sininho lá pra poder você ter uma notificação aí quando eu postar alguma coisa. E vamos aprendendo aí com as dicas do Davi aí. Valeu, galera. Tamo junto.